Oi pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no... No fanal E no vídeo de hoje eu tô aqui pra te ensinar a fazer uma massa de chocolate, gente Que é uma massa maravilhosa, muito boa Talvez a melhor que eu já ensinei aqui pra vocês Que é perfeita pra você montar bolo recheado, bolo de camada Ou então, gente, até pra um bolinho de café da tarde Sabe aquele bolinho simples de chocolate, sem cobertura, sem nada Pra você tomar um cafezinho da tarde? Essa massa aqui é muito boa, gente E fica ligadinho aqui no canal que no próximo vídeo eu vou te ensinar a fazer um bolo maravilhoso, recheado, lindo Usando essa massa aqui que eu vou te ensinar agora Então chega de falar só isso, bora começar Roda a vinheta pra gente poder começar Primeira dica, gente, pra sua massa ficar perfeito Seu bolo maravilhoso, liga o forno e deixa pré-aquecendo a 180 graus Enquanto a gente vai fazendo o preparo da massa Assim que o bolo entrar no forno, ele já começa a assar, já começa a crescer E vai ficar no final aquele bolo bem crescidinho, bem fofinho e bem bonito Vamos lá, gente, fazer a massa é muito fácil Aqui numa tigela vou começar quebrando 4 ovos inteiros E com a batedeira vou dar uma boa batida nesses ovos, gente Por uns 5 minutinhos mais ou menos Até eles espumarem bastante Vocês vão perceber que ele cresce também muito, tá? Então bate bem Olha como fica, gente Bem espumoso Agora eu tenho aqui uma xícara e meia de chá de açúcar Você pode usar o açúcar refinado, cristal, demerado Que você é acostumado a usar aí na sua casa Vamos continuar batendo aqui E acrescentando o açúcar aos pouquinhos Acrescenta um pouquinho de açúcar Deixa batendo mais um pouquinho E assim vai até acabar tudo Ficou esse creme lindo aqui, gente Vamos acrescentar aqui, gente, vamos acrescentar agora meia xícara de chá de óleo Esse óleo vai dar toda uma umidade pra massa Vai deixar ela bem molhadinha, aquela massa bem fofa E aí só vamos dar mais uma batida, gente, rapidinho Coisa de 20, 30 segundinhos no máximo Que é só pra misturar mesmo E já tá bom A partir daqui não vou usar mais a batedeira, gente Vou terminar essa massa na mão Vou começar peneirando aqui o nosso chocolate em pó Que é uma xícara de chá Tô usando chocolate em pó 50% cacau, gente Que ele é mais escuro e tem mais sabor de chocolate Se você for usar o chocolatado vai ficar uma massa mais doce e mais clara também Mas também dá certo Aqui eu tenho uma xícara de chá de água morna, gente Cuidado, hein? A água tem que tá morna Não pode tá muito quente Porque senão vai acabar dando errado a sua massa Vou acrescentar aqui um pouco da água E aí vou pegar aqui um fuê Mas pode ser uma espátula também Uma colher de pau O que você tiver aí na sua casa E vamos mexer bem Até incorporar Agora é a vez da farinha de trigo Que a gente também vai passar pela peneira Aqui tem duas xícaras de chá de farinha de trigo tradicional Sem fermento Começa peneirando metade E essa dica de peneirar, gente É muito boa Porque assim se tiver qualquer gruminho no chocolate Na farinha você vai desfazer esse gruminho E vai impedir que a sua massa fique empelotada E no final fica aquela massa bem lisinha Também resulta bastante no resultado final do bolo Fica uma massa maravilhosa, gente E aí mexe bem Acrescenta mais um pouquinho da água aqui Incorporou a farinha de trigo Ficou homogêneo Peneira o restante E já aproveita para colocar o sal também Uma bela pitada de sal Que é sempre bom pôr Para realçar bem o sabor do bolo Vou colocar até duas pitadas E peneira tudo O restinho da água morna E mexe bem Por último, vamos acrescentar A essência de baunilha Que é opcional, mas eu sempre gosto de colocar Para dar aquele aroma, aquele gostinho bem gostoso para o bolo É uma colherzinha de chá E uma colher de sopa de fermento em pó Químico para bolo, gente Agora você vai mexer bem delicadamente Só vai misturar o suficiente até incorporar E a massa já vai estar pronta Olha essa massa, gente Que coisa linda que fica Olha isso daqui Parece até um creme, um recheio, uma mousse Olha que coisa linda que ela fica Tá pronta, né? E é bem fácil também Já deixei aqui a minha forma preparada Vou usar essa forma aqui que tem 20 por 10 de altura E a única coisa que eu fiz nela aqui, gente Fica até a dica aí para vocês Eu apenas untei o fundo dela Porque ela é de fundo removível E aí coloquei uma folhinha de papel manteiga Que eu cortei no mesmo diâmetro da minha forma Aqui na parte da lateral eu não fiz absolutamente nada, gente Não passei manteiga, não passei farinha, nada Porque assim o bolo cresce E ele vai acabar grudando nas paredes da forma E vai impedir que ele faça isso daqui depois Abaixa Então fica a dica aí para vocês Só unta apenas o fundo Se você não tiver papel manteiga É só untar normalmente Mas só a parte do fundo Vamos passar a massa aqui para a forma E eu sei que vocês vão perguntar Mas essa massa aqui, gente Ela dá para uma forma bem grande Seja ela retangular ou redonda Ela rende bastante Dá uma ajeitadinha assim, ó Uma leve batidinha E agora vamos levar essa massa para assar no forno Que estava ali pré-aquecendo a 180 graus E o tempo pode variar entre 50 e 55 minutinhos Mas o ponto certo é quando a sua casa inteira Estiver com aquele cheiro maravilhoso de bolo de chocolate Ou você fazer o teste do palito Fincando um palitinho no meio da massa E se o palito sair limpinho Seco é porque está pronto Vamos lá Enquanto o nosso bolo vai para o forno Eu já vou aproveitar Vou rapar aqui a tigela Gente, que é uma coisa que eu amo fazer E vocês sabem disso, né? Você já aproveita Deixa o seu like aqui embaixo Que me ajuda muito Então não esquece do like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Seja super bem-vindo ou bem-vinda E ativa também o sininho de notificações Que assim você não perde nenhuma notificação de vídeo novo Sempre que eu postar alguma receita boa aqui para vocês Que são todas E aproveita para comentar aqui embaixo Qual recheio você acha que eu vou usar Para fazer esse bolo aqui Que vai ser no próximo vídeo Gente, já fiz vários bolos aqui no canal Tem algumas opções que ainda não fiz Qual que você acha que é? Qual que você gostaria de ver? Aproveita e já comenta aqui embaixo também Tirei o bolo do forno, gente Ele ficou lindo, né? Ele cresce bastante E fica bem fofinho Agora ele já está completamente frio É importante deixar ele esfriar completamente Antes de desenformar Porque se você for desenformar quente Pode ter o perigo de quebrar seu bolo, gente Pode rachar E aí não é legal, né? Como a gente quer fazer um bolo recheado A gente tem que deixar ele o máximo perfeito possível Para o bolo ficar bonito no final Agora para desenformar Vou pegar aqui uma espátula Vou passar pelas laterais da forma Para descolar E aí, gente Eu vou virar ele aqui nessa tábua Ó, já saiu Olha que lindo, gente Olha como esse bolo fica alto Tá vendo? Ele fica bem escuro Bem moreninho Bem fofinho também Vou tirar aqui a base da forma O papel manteiga E olha essa massa, gente Que maravilhosa Sério Fica muito, muito, muito fofinho esse bolo, gente E como esse bolo foi feito com óleo Eu já dei essa dica aqui para vocês Você pode levar ele para a geladeira tranquilamente Montar o seu bolo aí Rechear ele E deixar na geladeira Que ele não vai perder essa umidade Já falei aqui para vocês Que quando os bolos são feitos A base de óleo E não com manteiga Eles continuam macios E mantém a umidade Também na geladeira Diferentemente quando o bolo é feito com manteiga Porque a manteiga Ela solidifica na geladeira E dá uma ressecada no bolo Então essa massa aqui, gente É perfeita para bolo recheado Como eu falei para vocês Por do que você quiser fazer Seja para comer no cafezinho da tarde Seja para um bolo recheado É muito boa Agora eu vou dividir ela Porque como vai ser um bolo recheado Tem que cortar ele em camadas Aqui eu vou usar essa faca para pão É uma faca serrilhada Que facilita bastante Na hora de cortar as fatias do bolo Aqui eu vou dividir ele, gente Em quatro partes Para fazer aquele bolo bem grandão Se você não tiver toda essa habilidade Você pode dividir em menos partes Em três partes Ou só no meio mesmo É tudo treino, gente Mas é só você ir treinando aí Que uma hora vai dar certo Então vamos lá Vou marcar primeiro As partes mais ou menos iguais E aí vou colocar a faca aqui Aonde eu marquei Vou cortando levemente E vou girando Se você tiver uma bailarina Aqueles pratos que giram É muito mais fácil Senão é só ir girando a tábua mesmo Que faz o mesmo efeito Música E foi, gente Olha que maravilhosa que fica essa massa É muito fofinha, gente Olha isso daqui Não precisa nem molhar ela Se você não quiser colocar calda nenhuma No seu bolo De tão fofinha Que ela já é por si só Agora É só arrasar do lado daí Fazendo essa massa E montando seus bolos fechados Maravilhosos Eu espero muito Que vocês tenham gostado Dessa massa de chocolate Gente, é maravilhosa E ó Não esquece que no próximo vídeo Eu vou usar ela Pra fazer uma receita De bolo recheado Aqui pra vocês Maravilhoso Lindo Então não vai perder Já fiquem avisados, viu? Se você gostou desse vídeo Deixa o like aqui embaixo Não saia dele Se antes deixar o seu like Que tá merecendo Essa massa aqui Incrível Pera o cachorro latir Se inscreve no canal Se você não for inscrito Compartilha o vídeo Com todo mundo Um beijo pra vocês E até a próxima receita Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri